E como disse o teatro, transformar o que parece ser uma diversidade, o que parece ser uma barreira, só depende de nós. Se nós quisermos, se nós acreditarmos e se procurarmos os caminhos certos, nós seremos vencedores. Assim como vocês mostraram em uma hora de dança que são capazes de dançar, que são capazes de fazer teatro, e principalmente as crianças, parabéns pelo lindo show. Parabéns. Parabéns para vocês. Até breve, se Deus nos permitir, um abraço da Ciatinal, Companhia de Teatro e Dança Arte Livre. Obrigado.